Gente, o fim do ano tá chegando, nesse mês já entra a primeira parcela do 13º e pra organizar as contas ou quitar algumas dívidas, você pode usar esse dinheiro. Pra ajudar, começou o feirão da Serasa Limpa Nome. As empresas estão oferecendo descontos pra renegociação de dívidas. Vai precisar dessa mãozinha? Então se liga nas dicas da Cris Otaviano. Vamos saber então qual é o primeiro passo pra poder renegociar essa dívida, hein Cris? Bom dia pra você. Oi Neila, bom dia pra você. Bom dia pra você que tá com a gente aqui no DF no Ar, nessa manhã agradável e chuvosa. E manhã de oportunidade sim, viu Neila, pra organizar as contas. Acontece que a gente sempre espera esse movimento aí dessa empresa, né, essa Serasa, pra que as pessoas consigam aí ter uma intermediação entre aquelas empresas a quem você deve e o credor tem lá a oportunidade de parcelar essas dívidas e mais, de ter desconto nas multas, em todos os encargos que essas dívidas possam vir a ter gerado. Acontece que a Serasa, ela faz um convênio e ela ampliou pra esse feirão o número de empresas a quem ela é conveniada, são mais de 260 empresas, entram companhias concessionárias de serviço, entram empresas de varejo, essas que vendem eletrodomésticos, móveis, entraram até universidades nessa campanha que está sendo feita agora. Você pode fazer essa negociação completamente online, inclusive eu baixei o aplicativo do Serasa agora há pouco no meu celular pra poder ver como funciona, é muito prático, é muito auto-explicativo. Você coloca lá o seu CPF e ele já tem uma opção ali pra você ver quais que são as dívidas cadastradas junto a pessoas que são conveniadas com a Serasa. E aí ele oferece a opção, você pode pagar com Pix, por exemplo, ele te oferece lá um QR Code pra você ir na sua conta de banco e pagar por Pix. Ou você pode, de repente, parcelar as suas dívidas. Se você parcelar, entra ali um jurinho a mais, o desconto é maior se você conseguir pagar à vista. Fato é que a partir do momento que você começar essa negociação, você já consegue ter o seu nome limpo. A partir do momento que você tem o seu nome limpo, você entra de novo na ciranda de crédito e pode, por exemplo, fazer aquela que a gente conta aqui, que é a boa dívida. A dívida que você consegue aí um recurso, um dinheiro, pra de repente gerar mais renda pra sua casa. Seja pra comprar um forno pra fazer biscoito, seja pra comprar uma máquina de costura pra costurar pra fora, seja pra comprar uma estrutura pra vender um din-din, um cremosinho na porta da sua casa, enfim. A possibilidade é muito positiva a partir do momento que você consegue aí fazer a limpeza do seu nome. Importante marcar que a gente está com o nono mês consecutivo de aumento de número de inadimplentes, inadimplentes no país, significa dizer que se em algum momento a gente teve uma dívida e os juros estavam muito baratos, muita gente começou a pegar crédito pra comprar imóvel, pra comprar casa. Agora a gente vê, por conta da inflação e das dificuldades que vieram surgindo com a pandemia da Covid-19, pessoas que não estão conseguindo quitar esses compromissos financeiros. Entre os campeões de débitos está o cartão de crédito, é aquele recurso fácil que você utiliza rapidamente pra poder salvar ali uma situação em que você está precisando de um dinheiro a mais. Porém, eu também gosto de marcar aqui que o cartão de crédito é o tipo de dinheiro que você pega que tem o maior juro. Então é interessante também, de repente, você fazer uma renegociação em relação ao cartão de crédito, tirando um outro dinheiro com um juro mais baixo. Isso é uma dinâmica financeira que às vezes ajuda, Neila. Verdade, você fala muito isso aqui. Uma das dívidas mais caras que a gente tem é do cartão de crédito, então é a que você tem que pagar primeiro. Agora, você estava falando da renegociação, você vai ter aí oportunidade de pagar em várias parcelas, o que vai te ajudar muito. Agora, quando você paga a primeira, o nome já fica limpo, não é isso? Em 24 horas, esse é o acordo que o Serasa está divulgando aí nesse feirão que ele está promovendo dessa vez. Esses feirões, eles são periódicos, eles acontecem com uma certa constância. A gente está perto da Black Friday, então isso é uma espécie de promoção que a Serasa entra aí para fomentar também o mercado de crédito, né? Muitas pessoas, quando tem aí o nome liberado, acabam depois conseguindo fazer uma outra despesa ali na frente. Eu somarco aqui a importância de você não ir se endividar por conta de promoções e de fim de ano. É como você acabou de falar, Neila. Use esse recurso que entra mais para quem é assalariado, para poder negociar essas dívidas, já sabendo que vai entrar esse recurso a mais, podendo liberar esse salário a mais para pagar as parcelas. Ou, numa segunda possibilidade, se você não tem renda, essa é uma oportunidade, sim, de você limpar o seu nome para conseguir gerar renda com alguma ideia. E criativo a gente consegue ser brasileiro, tem essa característica e dá para sair lá no fim do túnel, né, Neila? Verdade, Cris. Melhor do que gastar, porque gastar é bom. A gente gosta de gastar, a gente gasta porque é bom. É pagar as contas, é ficar no azul, é você colocar check e sentir que o peso saiu das suas costas se você não está com uma dívida ali, começa o mês já endividado.